Para gravar a moto nós vamos em slow motion Teria que ser em slow motion para dar o tempo né Bem vindos ao canal da UASGARAGE A gente vai fazer aqui um vídeo da Yamaha DT 180984 Moto restaurada, muito bem restaurada Bem feita de verdade A moto, se você não tem placa preta Mas se você quiser colocar a placa de coleção aí vai tranquilamente Dá para deixar pendurada na parede do escritório Dá para deixar ela de enfeite na sala de casa Dá para usar no dia a dia Dá para colocar na coleção Dá para fazer o que quiser Eu vi três defeitinhos nela Então eu vou mostrar para vocês já no começo A primeiro pedir desculpas pelo barulho externo A gente está aqui na parte externa Quem conhece sabe que a gente não faz edição de vídeo Então tudo influencia Então vamos lá O primeiro defeitinho Deu um descascado no verniz aqui Depois Ela tem Ah não, é do lado de lá Aqui não tem Do lado de cá Na verdade é um amassadinho só Eu pensei que fossem dois Não, são dois mesmo Tem um amassadinho aqui E um amassadinho aqui Tá? Então os defeitos da moto que eu vi São esses No mais A gente não tem como ficar colocando defeito A moto é simplesmente Perfeita Funciona tudo direitinho Toda a parte elétrica Parte mecânica Revisada Então É até difícil Ah, o retrovisor não é original Tá? O retrovisor é uma É uma peça de reprodução Mas aí você vem aqui E amarra E amarra A tampa Você vem aqui No guarda pó E amarra A parte do motor Toda pintada Carburador Todas as peças Bonitinhas Ela tá com câmbio De cinco marchas De seis marchas Desculpa Funcionando perfeitamente Tá? Então Você vê aqui O farol Rossi A lente aqui E amarra A moto É Muito bem feita A pintura da moto É perfeita Os adesivos Parte De cromo Parte de relação Tudo 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 Perfeito Funcionando Perfeitamente É Essas motos Não Não tem partida elétrica Né? Deixa eu só ajeitar O calço Aqui Pra ela não cair A gente vai dar a partida Só pra vocês terem uma ideia Pra dar a partida Né? Então a gente Liga a cheve aqui Puxa o pedal Uma Pedaladinha E a moto Tá funcionando Tá na marcha lenta Aquela fumacinha Característica A dois tempos Eita Eita lá em fumaça É Dois tempos é assim É fumaceira Então Então Eu não tenho Como ficar Como ficar enrolando De cá De cá Também Amarra Parafusos A etiqueta Ali Dentro ali A buzina Né? A borrachinha aqui Do Do velocímetro Tá um pouquinho Ressecada É Aqui Toda a parte De parafusos Tudo 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 Perfeito Tem Ali o Velocímetro Original Conta giras Funcionando A gente Não tem defeito Pra mostrar Vocês sabem Quem acompanha o canal Sabe que a gente gosta De mostrar Né? Os defeitos Quando tem alguma coisa A gente mostra tudo Pra quem quiser comprar Sem vir olhar Ficar seguro Né? E A gente não tem Defeito Pra ficar mostrando A moto é isso aí Aqui tem uma Uma manchinha Provavelmente Passaram uma cera Alguma coisa E como é fosco O escapamento Ficou manchado Né? Mas o escapamento É restaurado A parte do motor Todos os parafusos Tudo 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 Perfeito Pneu Traseiro Balança Por baixo Ali Cubo Traseiro Aro Traseiro Por baixo Aqui Tem um detalhezinho Provavelmente Passaram Um piche Com a moto Alguma vez E não Não foi limpo Você vê Tudo Tudo zincado Tudo perfeito A moto É um espetáculo De verdade É como eu falei Se quiser pendurar Na parede Pra mostrar ali Vai ficar legal É A gente tá fazendo Uma série aqui então De brinquedos Doze brinquedos Esse é o sexto capítulo E O brinquedo De gente grande Tá aqui Yamaha DT 180 1984 E o brinquedo De criança Quem se lembra Aí ó Dragão Da estrela Isso era um carrinho Que era a pilha Né Você colocava As pilhas aqui Era duas aqui E duas nessa parte De trás aqui Né Aí Encaixava Ele não precisava Diz aqui na verdade Da cabine Só pra Encaixar Mas você encaixava ela aqui Vinha aqui Ligava Eu acho que é ao contrário Ligava pra frente Não lembro agora O adesivo Acho que tá colado Errado ali Então você ligava Ele Acendia A lampadazinha ali E ele saia andando Né Com esse monte De rodas aqui Aí ele ia Passando Pelos obstáculos Né Subia Até na parede Né Não ficava Conseguia ficar de pé Na parede ali Então Isso aí ó Mais um brinquedo Da coleção Que Quando a gente tiver A nossa loja Com certeza Tudo isso vai ficar exposto Numa vitrine Pro pessoal Conhecer Né Num futuro Próximo aí Esperamos Então Tá mostrado Brinquedo de criança Também Dragão Caminhão Dragão Da estrela E retornando aqui A Yamaha DT 180 1984 O que falar da moto Não tem o que falar É Pegar E curtir Ela tá com um toquinho aqui Pra poder ficar um pouquinho mais alta Pra gente fazer a filmagem Fazer as fotos Pra ficar um pouquinho mais reta Né Mas Não tem problema nenhum Não tem defeito nenhum No pezinho Também Tá É Realmente A moto é Isso daí Que vocês estão vendo É Pegou Ligou Andou Curtiu Se apaixonou Ficou cheirando Óleo Dois tempos Chega em casa Fedendo A mulher Vai ficar braba Mas Passa logo É só lavar a roupa E A alegria De poder curtir Uma coisa assim Não tem Não tem valor Né Não tem preço Que pague A nostalgia De ter uma moto Nessas condições Aqui Sem defeitos Praticamente Pessoal Qualquer dúvida Então Tá Não sabe ver Descrição Não sabe Ver o valor Da moto Aqui ó Sai da tela cheia Aqui embaixo Tem uma seta Você clica na seta Aparece a descrição Completa Tem O valor Da moto Tem O nosso Contato Pode chamar A gente Pelo Whatsapp Pode chamar A gente Pelo próprio Facebook Pelo Pelo próprio Youtube Tem o link De fotos Dela Também Detalhadas Tá Muito obrigado Pela paciência Gostou Lembrou Da infância Ajuda A gente A crescer Compartilha Curte Deixa O seu comentário Aí Que a gente Agradece Muito Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau